Fala aí turma Domingão Trouxe os carros aqui para dar uma geral em algumas coisas Os dois carros estão sujos pra caramba E o pior é que eu não estou com tempo de lavar nenhum dos dois hoje Mas enfim O cadete aqui já está oficialmente na família, vamos dizer assim Já passei ele na vistoria Agora vou fazer o resto da transferência Logicamente não foi com esses pneus Porque com esses pneus aqui ele não passava nem na esquina Mas enfim, vamos providenciar depois pelo menos dois pneus para esse carro Para obter na dianteira Esse carro aqui basicamente está sendo meu carro de uso diário O cadete O Fiesta está meio que de stand by essa semana O cadete é quem está salvando a pátria Vou abrir aqui O Fiesta está sujo Minha sogra acabou precisando usar esse carro Então esse carro aqui está basicamente com ela E o cadete está comigo Eu estou usando o cadete no dia a dia Enfim, é um carro Pontos negativos O que eu posso dizer aqui de negativo desse carro aqui em específico Por ele ser álcool Por ele ser álcool E injeção É lógico, esses pontos negativos que eu estou falando São coisas que dá para ser arrumado ao longo do tempo Ponto negativo Esse carro aqui, ele está uma gambiarra aqui Tem um negócio aqui, mas eu tinha tirado Depois resolvi colocar aqui para poder até comprar essa janelinha do ar-condicionado Que não tem ar-condicionado Detalhe, esse carro Ele é SL Aqui era para ser o computador de bordo Como estava com essa gavetinha aqui do Fiesta O Fiesta ganhou multimídia Vou atualizar aqui basicamente os dois carros Coisas que eu fiz até agora e nunca dito Coloquei o som Porque andar dia a dia sem som não vai Coloquei a seta para funcionar Porque esse carro não estava funcionando seta Quer dizer, não estava piscando Funcionando estava Você ligava e ela ficava ligada direto Troquei o relê Acabou a bronca Agora Temos seta Funcionando Aqui atrás Também Outro lado Aqui atrás E aqui na frente Cadete basicamente só isso Ele veio com as rodas Está com as rodas Fiat Basicamente São rodas Fiat Saíram de uma Elba Mas enfim Achei que casou muito bem com o carro Mas achei que combinou Achei que combinou com esse carro Por enquanto Vai ser mantido Essas rodas E Só vou colocar pneus Está com os bancos de Fiesta Daqueles Fiesta Daqueles mais antigos E basicamente é isso Tem umas coisas aqui para resolver Basicamente esse carro aqui vai andar Eu acho que vou brincar com ele aos poucos Do jeito que está Fiesta Vamos lá Rabudo Ganhou central multimídia Não é uma central multimídia Xingling Mas que Para o dia a dia É bom Aqui tem uns emblemas Cadete 1.8 Está sujo Como eu falei Mas ganhou uma central multimídia Outra coisa que o Fiesta Ganhou foi LED Coloquei LED Coloquei LED aqui Na luz do porta-malas Ganhou LED Aqui na luz interna Melhora e muito a iluminação Ganhou LED aqui Na luz do porta-luas A parte-cinha onde bota o pendrive Da central multimídia Ele vem só os cabos Eu coloquei aqui Deu um jeito de fixar Aí fica aqui o pendrive Entrada USB Aqui ó H-Tech Não é lá mil maravilhas de som não Mas tem Android Tem um monte de Tem um monte de coisas aí Que podem ser utilizadas Basicamente o Fiesta é só isso Agora cadete Coloquei para funcionar o O rede da seta O carro passou na vistorinha Aqui é parte de transferência Enfim Documentação E basicamente é isso aí Ganhei um O Payone que era do Fiesta Veio para cá Na verdade Esse Payone já rodou no Monza No Fiesta E agora está aqui no Cadete Enfim Tem muito que ser visto não Não é? A bomba funcionando perfeitamente Ligar aqui Escutar aí Está com um escape roncador Provavelmente vai sair Eu não quero nada muito silencioso Mas também não quero Essa barulheira Enfim Tem umas coisas Tem que botar uma pecinha daqui Para fixar o Quebra-sol Tem que fazer uma boa De uma limpeza no carro todo Mas são coisas aí Que eu vou E tem que alinhar esse volante Mas são coisas aí Que eu vou fazendo aí Ao longo do tempo Beleza? É isso aí De antemão Só isso Atualizações aí Para vocês Da frota É isso aí Muito obrigado a vocês Que assistiram Curtam Comentem Compartilhem Se inscrevam no canal Entendeu? Dê o joinha Enfim Tem que arrumar também A trava disso aqui Uma trava para cá Para esse porta-luco São coisas que a gente vai arrumando aos poucos E o retrovisor do lado de lá Tem que arrumar Tem que arrumar o vidro Para o retrovisor do lado de cá Mas é isso aí Vamos que vamos E não pode parar É isso aí É nóis Tchau 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 Tchau